Alô! Ué, foguenta! Quem tá falando? Sou eu, bola de fogo! E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um role na praia, mó solzão, praia da barra Já é! Então vou aí te buscar, valeu? Valeu! Tão! Ui! Tão! 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 Alguém ligou pra mim! Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo, porque o calor tá de matar Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar! Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar! Ui! Pedro Rodrigues Pedro Rodrigues